Direto ao ponto, como deixar o seu cliente feliz? É simples, uma dica rápida e direta. Para deixar o seu cliente feliz, independentemente do que você faz ou o que você vende, o que você entrega para ele, não dê trabalho para o seu cliente. Solucione algum problema. Sempre que você não dá trabalho para o seu cliente e ao contrário, você resolve algo, o seu cliente fica feliz e mais vendas você vai fazer, mais tempo ele vai permanecer com você. Parece óbvio, mas poucas empresas prestam atenção nisso e dão um verdadeiro valor aos seus clientes. Ficam mais preocupadas em prospectar novos clientes, ir atrás de mais vendas e não cuidam de quem estão com eles trazendo dinheiro hoje. Então fica a dica, quer fazer o seu cliente feliz, não dê trabalho para ele, solucione algum problema. Sucesso e ótimas eras!